Camila Rodrigues aqui me chamando agora no Balanço Geral. Cinco pessoas são suspeitas de matar um caseiro. Esse caso aí que vem chamando a atenção é aquele caso dos porcos, né? Em que a pessoa foi morta e jogada lá no chiqueiro, não foi isso, Camila? Esse caso mesmo, Aloares, chamou bastante atenção não só do município de Rio Verde, né? Onde o crime aconteceu, mas de todo o estado de Goiás. Cinco pessoas foram presas agora preventivamente pela polícia civil. Aloares, esse crime, né? O corpo de Francisco Assis foi encontrado nessa chácara, ele que era caseiro dessa chácara há 13 anos, foi encontrado já em estado avançado de decomposição nessa propriedade rural e sendo devorado por porcos. Quem encontrou foi o próprio dono da fazenda que foi até o local depois de tentar várias vezes contato com o caseiro, mas sem sucesso foi até o local verificar a situação e viu ali o corpo do caseiro sendo devorado pelos porcos. Ele acionou imediatamente a polícia civil, que começou a partir dali um trabalho investigativo. Um mês depois dessa situação, Aloares, um homem foi preso, suspeito de ser o líder ali dessa associação criminosa que cometeu esse crime. Por meio dessas investigações, a polícia conseguiu então encontrar todos os envolvidos nesse crime. O que o delegado, acabei de conversar com o delegado Nicolas Alvarenga, que é o delegado responsável por esse caso, ele me disse o seguinte, que o Francisco Assis, que é o caseiro e a vítima, tinha muito costume de ir para a cidade ali, ficar numa roda de amigos num bar, ele era bem tranquilo, gostava muito desses amigos. E numa dessas conversas na roda de amigos, ele acabou contando que dentro da chácara ele tinha armas, tinha dinheiro, alguns equipamentos valiosos também, que o proprietário da fazenda guardava. Isso chamou a atenção desses amigos, bem entre aspas, amigos, né Aloares, desses criminosos. Esse amigo dele, que era o mais próximo dele então, abriu o olho, né, e aí ele começou a arquitetar toda uma situação para ir até a fazenda furtar esses objetos. Esse homem então cooptou, né, chamou outros quatro colegas aí do crime para ir até essa fazenda durante a madrugada. E assim que esse grupo de cinco pessoas, cinco homens chegaram, assim que eles chegaram na fazenda, a vítima reconheceu o amigo e aí ele não queria deixar vestígios e acabou atacando esse homem com golpes na cabeça. O laudo cadavérico do Francisco Assis, Aloares, ainda não ficou pronto, mas a polícia técnico-científica já identificou alguns hematomas ali, né, alguns ferimentos na cabeça. Agora a polícia ainda vai descobrir de que forma que ele foi assassinado. Depois da morte do Francisco Assis, Aloares, o grupo todo invadiu a fazenda, invadiu a casa do caseiro também, para levar todos os objetos. E eles colocaram todos esses objetos de mais valor que eles viam ali na fazenda, dentro do carro do próprio caseiro. Inclusive, eles colocaram todos esses objetos que eles roubaram ali da fazenda, Aloares, à venda nas redes sociais e na internet. E eles conseguiram vender tudo. Depois de praticar esse crime contra o Francisco Assis, eles jogaram o corpo da vítima para os porcos comerem. Uma situação muito cruel, que chamou bastante a atenção de todo mundo ali na região. Então, depois dessas investigações, esse primeiro suspeito foi preso de forma temporária e agora teve a prisão convertida em prisão preventiva. Então, além desse que já estava preso, já estava à disposição do Poder Judiciário, agora outros quatro, então, foram presos de forma preventiva. Aloares, o que chama bastante a atenção é que, dos cinco presos envolvidos nesse crime, quatro já tem uma extensa ficha criminal por furto, roubo e tentativa de homicídio. Mas respondiam a todos esses processos em liberdade. Aloares.